Eu sempre digo, Código, que quatro elementos eram importantes para a gente conseguir analisar a eleição de 2022. Três deles já se deram. O primeiro era quem seria o candidato do PSDB, isso está decidido, será o João Doria. O segundo seria se o Moro seria candidato ou não, era um aspecto relevante, porque ele poderia simbolizar a terceira via. Me parece que isso já está frustrado na largada. O terceiro era que partido o presidente Bolsonaro ia se filiar, porque eu entendo que se ele se filiasse num nanico, ele ia ser um candidato completamente inviável, porque ele já não é um fenômeno eleitoral, ele é um candidato competitivo por ser o presidente da República. Mas ele não é mais aquele cara que quem concorrer com o número 17 e 17 vai se eleger deputado federal, como foi no Brasil inteiro. Gente completamente sem nenhuma expressão política pelo simples fato de ter o número dele. Ele não é mais esse fenômeno. Então esse terceiro fato já se deu, ele filiou-se ao PL, o que inclusive motivou a minha saída. E o quarto aspecto é o que ainda não se deu. É que presidente Lula vai à eleição? Um presidente mais à esquerda ou o presidente que disputou a sua eleição que lhe fez presidente? Ou o presidente da Carta aos Brasileiros? Eu acho que os sinais até agora é de que será o presidente da Carta aos Brasileiros. Mas isso depende muito de que composição partidária se dará em torno dele. Eu torço para que ele seja capaz de atrair partidos mais de centro, para que essa candidatura seja o mais ampla possível. Não só por uma questão eleitoral, Conde, mas pelo primeiro desafio que o próximo presidente vai ter. O primeiro desafio que o próximo presidente vai ter vai ser o desafio da reconciliação nacional. E só com uma amplitude de aliança nós seremos capazes de reconciliar o nosso país para retomar um caminho de prosperidade. Tchau. Tchau.